Boa tarde, pessoal! Olha a gente aqui, eu e minha mestra. Boa tarde, Doriana! Boa tarde, Dorinho! Boa tarde, galera! Tudo bom? Bem! Então, gente, a gente veio aqui esclarecer o que está acontecendo no nosso Brasil, o que está acontecendo aí. E a Doriana, melhor do que ninguém, para saber o que está acontecendo aqui, né, Doriana? Olha, não é que eu saiba melhor, mas é que eu gosto de ter as coisas informadas, pelo menos para a gente entender o que está acontecendo. Porque tem momentos que você fica na dúvida, né, aonde é que nós estamos, que lugar do planeta nós estamos vivendo. Pelos ataques, pelas violências, pela verbalização muito mal criada, eu acho que nós tínhamos que ser um pouquinho mais educados hoje em dia, que está parecendo que a gente está em guerra, né? Teve uma amiga minha que escreveu, estamos em guerra. Eu não vou dizer, assim, que a ideia seja a gente enaltecer uma guerra, mas parece, infelizmente, né? Do jeito que as pessoas tratam-se, do jeito que elas, né, eu fiz um texto, copiei, né, copiei, colei um texto muito legal, irônico, e aí duas pessoas vieram e me xingaram de um jeito tão desagradável. Então, você vê, o povo diz que é o lado de lá que faz isso, mas o nosso povo também fez. Que maior criação é essa? Ninguém devia fazer, nem de um lado, nem de outro. É a minha opinião. Eu acho que as pessoas não estão preparadas para tudo isso que está acontecendo. Especialmente as pessoas não estão preparadas para ficar dentro de casa, porque é muito fácil acordar de manhã, o marido ir para um lado, os filhos ir para outro, e a mulher ir para um lado, o marido, a família ir para cada um para o seu canto. Quando se reúne todo mundo, então eles mesmos se suportam. Quanto mais as pessoas que estão passando informação, que é o que a TV Galáctica está fazendo, é o que a Doriana Tamborini está fazendo, e as pessoas não querem aceitar a verdade. Tudo bem, normalmente a minha verdade não é a sua verdade, a sua verdade não é a minha, mas a gente procura unir e continuar a amizade, né? Sem dúvida, tem que criar um meio termo para uma boa convivência. Eu sinto que é uma grande oportunidade, o pessoal está chamando confinamento. Eu acho triste, porque, graças a Deus, pelo menos nós somos privilegiados, né, Dorin? Não é um confinamento exatamente, a gente está tendo uma pausa momentânea, o povo que está falando de confinamento não deve ter noção do que é um confinamento, de verdade. Meus pais, meus avós sabem, né? Eles passaram a Segunda Guerra, eu tive um avô que participou de duas guerras, então, assim, é triste você ouvir dizer todas as bobagens que se falam, quando, na verdade, a gente podia se unir, todo mundo, né? Eu vejo, por exemplo, hoje o Mikael está fazendo 24 anos, eu vejo os amigos dele mandando parabéns, todo mundo encontrando online, e está sendo, é o que pode ser agora, paciência, não vai dar para fazer festa, não vai dar para comemorar um jantarzinho com os amigos, mas tudo bem, paciência, sabe? Paz, ciência, sabe? Paz, consciência maiúsculo, é a ciência da gente aprender a fazer as coisas com calma, com tranquilidade, com um outro tipo de situação que nós estamos atravessando, e o que a gente pode fazer nesse meio tempo, eu tenho certeza que devagarzinho, se a gente se permitir, as coisas fluem. Outro dia a gente sentou aqui e comeu pizza, os três juntos, normalmente, quando não acontece uma história dessa, cada um pega seu pedaço de pizza e vai para o seu canto. Verdade. É a única que fica praticamente na mesa. Dessa vez, não, sentamos os três juntos, foi muito gostoso, então, faz uma diferença quando você entra com mais boa vontade, o grande barato é esse. Então, esse é um ponto de vista que é da história de pararem, de chamar isso de confinamento. Isso aqui é uma necessidade momentânea, e acho que é muito feliz a ideia da gente ir mais para frente, continuar a gente ficar dentro de casa, e se a gente entende melhor o que é o conceito de ficar dentro de casa, é ficar acolhido, é ficar protegido, é ficar no seu canto, para evitar tanto de pegar como de transmitir. Qualquer coisa, nem vou falar do ser, tá? O ser, ele é um agente, e assim como o agente, será tratado. É verdade. É verdade. Porque a gente tem que entender o papel de tudo nesse planeta. Você viu quantas mensagens lindas que as pessoas estão promovendo, e eu vou lá, copio e colo na minha página, para honrar a beleza que esses olhos viram. Porque eu acho fantástico que no meio da, chama-se pandemia, o povo tem um olho bom, tem um olho divino para poder entender melhor as coisas e passar para os outros. Então, eu fiquei muito honrada esses dias de entender o quanto nós estamos sendo beneficiados com esse histórico. E tudo é transitório. Quantos casais aí, o marido nem lembra o que a mulher gosta de comer, ela nem lembra o que ele gosta de comer, ele nem sabe que o filho teve dor de barriga, que o filho começa a ter, não sabe o jeito que a mãe cuida, o pai não sabe do jeito que ele cuida. Então, essas coisas têm que ver pelo lado bom, estar unindo as famílias. É verdade, uma grande oportunidade. É, tem a parte boa, lógico. Nem todo mundo, é que nem nós, nós podemos ficar em casa e trabalhar em casa configurado, mas muitas famílias já estavam passando fome, já estavam passando necessidade antes de entrar todo esse pandemônio, antes de entrar tudo isso. Só que... Sim, sim. As pessoas agora estão se preocupando com aquelas pessoas que estavam na rua. Por que que se não preocuparam antes também? É que agora vão fazer as pessoas... Isso também vai fazer as pessoas enxergar ser mais humano, poder cuidar daquela pessoa que está no farol. Normalmente, aquela pessoa que está no farol, ela chega de manhã, tem um rapaz que eu passo no farol do Taboão da Serra, que ele está vestindo de diversão com uma bandeja vendendo amendoizinho a um real. E você passa lá às nove da manhã e ele está lá e às cinco da tarde você imagina o calor que o rapaz passa com a camisa com bandeja, ele pega uma bandeja e põe os amendoins. Quer dizer... Que bonitinho. Muitas vezes eu e a Karen passamos lá, a gente compra as coisas, compra os amendoins dele, nem para a gente comer, porque a gente procura emagrecer, né? Mas para ajudar. Claro, claro, sem dúvida. É, e tem uma turma que está muito, enfim, está muito abandonada mesmo, né? Eu tinha ficado muito contente na época que o Dória se colocou como prefeito, na época, que ele fez um trabalho tão bacana com a parte dos abandonados, vamos chamar eles assim. Ele tirou muita gente da rua, fez aquelas casinhas lá, não me lembro como era o nome daqueles, mas enfim, fez uns negócios para o pessoal tomar banho, alojamentos, né? Fez vários alojamentos. Eu não sei que fim levou isso, porque eu nunca mais vi. Depois que ele resolveu, né, pular para ser governador, nunca mais vi nada. Então, eu acho que devia ter dado continuidade. Se tivesse dado continuidade, hoje nós teríamos um belo, uma diminuição muito significativa desse povo na rua. Eu estou falando bem de São Paulo. Eu soube por uma amiga lá do Rio de Janeiro que na Lapa do Rio os mendigos estão revoltados, porque ninguém passa mais como estava antes. Então, eles estão enlouquecendo, então, eles não têm comida, não dão esmola, e então, eles estão assaltando qualquer um. Olha que triste. É triste? Então, acaba sendo uma série de situações muito desagradáveis. E, por falar nisso, posso contar uma saída? Lógico. Eu gosto muito do Grabovoy, não sei se você conhece. Ele trabalha com sequências numéricas. Então, eu fiquei meditando aí dois dias e dizia, não, tem que ter uma sequência simples, porque algumas sequências são muito longas para decorar é difícil. Então, a minha ideia foi, eu preciso de uma sequência básica e que resolva muitos problemas, porque a gente tem muitos problemas. Para você ter uma ideia, a Itália é do tamanho do Maranhão. Então, você imagina todo o território brasileiro e só um pedacinho que é a nossa Itália, porque eu sou filha de italianos, lá em cima, com esse histórico difícil todo. Então, o número que me veio, estava inclusive num quadro meu aqui, antigo, que eu tenho todos os números interessantes. Então, o número 5217319 é para resolver várias situações. Então, elas são para soluções adequadas, precisas e rápidas. Olha que legal. Então, como nós temos muitos problemas, no Brasil, especialmente, nesse momento, não estou falando que só a gente tem, gente, todo mundo tem. Mas, pelo menos, quem gosta de mentalizar um número, inclusive o número tem que ser mentalizado assim, sabe? Como se ele fosse meio ambulante, volátil, pode ser em prata, em ouro, que são as cores do criador, né? Então, acho que seria tão bacana as pessoas anotarem 5217319. Por que eu estou falando isso, Dorinho? Repete aí o número. 5217319. 1-9. 1-9. Estou colocando agora aí para o pessoal ver agora. Tá. Porque é uma maneira rápida e fácil de entrar em contato com soluções adequadas, precisas. E eu acho que rápidas também, porque eu tenho coisas, às vezes, que estão demorando muito e eu não me dou conta. Sabe, a gente está com tanta coisa para fazer, não me dou conta. Depois eu penso, meu Deus, isso aqui está demorando muito. Tá, eu entro com isso e começo a resolver. Claro, não é um milagre, mas começa a andar o que estava parado. Então, eu chamo ele de lubrificador, entendeu? Para a gente começar a fazer. Então, eu gostaria que todas as pessoas testassem isso justamente para fazer a coisa andar. Qual é a coisa que você precisa que ande? Ah, eu preciso que o povo lá da rua comece a ter atendimento. Ótimo. foca nisso e vai. Não, eu estou com meus pais velhinhos, sozinhos, não sei aonde, eu não posso ir. Eu preciso de atendimento para eles. Aí o universo vai mandar um atendimento para eles de uma maneira às vezes inusitada. Sabe? Porque é tanta coisa que a gente precisa, porque tem vários números, tem número específico para cada coisa que você puder imaginar. Eu tenho duas apostilas desse tamanho que uma amigona minha de Curitiba me deu, a Cláudia Dichmann, mas eu fiz um estudo, sabe, uns dois, três anos atrás, eu acho, eu entrei, mergulhei. Só que chegou uma hora que eu disse, cara, eu preciso de uma coisa que seja rápida, precisa, porque eu preciso de uma coisa focada. Agora, a gente foca numa situação também de Brasil, porque o Brasil precisa de muitas soluções, nós não estamos precisando de briga do jeito que as pessoas estão fazendo, seja a população, seja a população, sejam autoridades, as autoridades estão ficando malucas, e tudo em nome de ego, de poder, de fama, sabe, querendo ser mais do que eles são, isso é ego puro, né, Dorinha? Triste, viu? Triste. Eu vi uma entrevista, inclusive, não vou citar um lugar, que o rapaz estava sentado do lado de fora e o repórter perguntou, você não vai colocar uma máscara? Você não vai ficar dentro da sua casa? Aí ele falou, nem comida eu tenho para comer, nem a casa direita eu tenho para morar, como é que eu vou comprar uma máscara? Agora, nós precisamos ajudar o máximo que a gente pode. A TV Galáctica, você, nós estamos levando informação, levando apoio, todo dia, aqui às 18 horas, oração, você, duas, três lives, passando consciência para as pessoas, e as pessoas não aceitam. Eu assisti uma reportagem de manhã que já estão saqueando essas pequenas mercearias, que são as pequenas mercearias que estão segurando o preço. Os mercados grandes não estão segurando o preço, está tendo abusivo, mas eu escutei agora que você deve procurar o Procon, ligar no Procon, que eles estão indo nesses mercados. Então vamos se unir também nisso. Tem que ir, tem que ir. Não pode, né? Que absurdo. Então, esse país, Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, seria um grande celeiro. E isso só pode acontecer quando se aplacarem essas histórias de querer ser mais do que os outros. é, na verdade, eu acho que o agente tem um papel fenomenal de mostrar para as pessoas, em geral, os papéis de cada um. E isso, todo mundo está vendo bem claramente. Agora, entre ver e tomar uma atitude e significar realmente aquilo que é, está longe, Dorinho, está longe. e muita gente que não banca a verdade. Agora, nós temos também uma coisa que aconteceu ontem fenomenal, eu fiz uma live há pouco, sobre a história de ter entrado um campo vibratório astrológico fenomenal, nem vou entrar agora no mérito de ficar falando o que que é, mas entrou uma força agora, você pode ver que de ontem para hoje deu uma desestabilizada, mas por quê? porque existe um cosmos, existe um universo, existem leis, e essas leis, se não forem cumpridas, não adianta os caras quererem o poder, a autoridade, serem autoridade mais do que são, roubarem um povo. O que que é isso? Eles estão roubando o dinheiro do nosso povo. É meu e é teu, mas a gente está ralando e a gente consegue fazer a sobrevivência. agora, esse nosso povo sofrido, esse povo que quando vai para um hospital tem que ir para o chão, o que que é isso? Eles, quando ficam doentes, eles não vão para o chão, né? Eles vão para os melhores hospitais. É de enlouquecer essa história. Então, eu gostaria muito, vou falar uma coisa para você que eu fiquei meditando muito ontem à noite e hoje de manhã. Todo mundo reclamou do pronunciamento do presidente. Pois eu gostaria de saber que tipo de história nós estaríamos vivendo se fosse o outro partido que estava agora no poder. Me diz, como estaria sendo tratado isso? Já pensou nisso? Que loucura! Se já agora, depois de 16 anos, todo mundo está no chão, como é que seria agora, Dorinho? Olha, Dorinho, o pessoal fala... Essa é a pergunta. É a pergunta que não cala. Inclusive, o pessoal, eles podem mandar aqui o que eles acham disso que aconteceu ontem, nesse pronunciamento do nosso presidente. Qual é a opinião deles? Porque eu estou colocando ao vivo aqui as mensagens deles. Então, eles podem colocar... Está falhando o áudio. Está falhando o áudio? Espera aí. Espera aí, só um minuto que eu já vou... Eles podem... Pronto, melhorou? Melhorou? Eles podem melhorar... Cada um pode melhorar do jeito que pode. Porque é assim, gente, o país, ele para, mas como é que vai parar? Eu vi uma reportagem sobre o pessoal do caminhão que carrega gás, carrega óleo, e eles não podem ter aquela cozinha dentro do caminhão? Como que esse pessoal vai comer? Eles não podem entrar no banheiro, no posto de gasolina, não podem tomar banho. Eles não podem ter um fogão. Como que esse caminhoneiro vai se virar? Gente, como que nós estamos sem combustível, sem óleo, sem álcool, sem nada? Eu assisti ontem um moço que parou na estrada, não sei se você viu esse também, um barbudo, chorando, porque ele disse, olha, acabou para a gente, vou ter que parar, só que vou ter que encontrar um lugar primeiro para poder comer, porque numa senhora que ele costumava ir, mandaram fechar. Então, os caminhoneiros ficam sem comida, desculpa, os caminhoneiros ficam sem dormir, eles não têm lugar para se alojar, ao relento, não dá. então, para mim, é assustador ver o tamanho das histórias. Filho, você fala baixinho, tá? Por favor. É alucinante o trabalho das histórias que estão acontecendo, que são muito tristes e que, graças a Deus, nós temos uma galera aí, uma equipe ministerial que não é burra, que não é louca e que não está fazendo as coisas pelos pés, não, que está fazendo as coisas por aqui, pensando em todo mundo, pensando que cada família está precisando trabalhar. Agora, claro, você está em casa, você decidiu para ficar em casa, ótimo, você é de risco, eu sofri muito ano passado com a minha saúde, eu sou de risco, meus filhos, mãe, você não sai mais, chega, né? Também só ia até o supermercado, a casa de uma amiga, não sou de fazer muita estripulia, mas o que que eu consigo entender? Tem limites e o povo não gosta de limite. Licença só um pouquinho, olha a ideia que o Wagner Henrique está falando aí, para começar, teríamos que ter uma bolsa corona, que é verdade, essa foi muito boa. É isso mesmo, muito boa, por enquanto, 521-7319, Wagner, vamos embora. Por enquanto, mas vamos achar. Olha, veio o moço olhar a história do chuveiro, ele está com uma hiper máscara, super equipado, porque meu chuveiro estourou, aí os meninos estão me ajudando, mas o cara chegou... Deixa eu contar a história do chuveiro do amigo meu, ele mandou um vídeo, vou contar a história do amigo meu, que ele mora em Guaruzes, chegou no domingo, o chuveiro, ele mora com o pai e com a mãe, os dois são de risco, ele saiu e foi comprar a resistência do chuveiro, nenhum lugar aberto, que não podia abrir, chegou na segunda-feira, ele não conseguiu, aí ele procurou, ele teve que sair fora de onde ele mora na região, para comprar em outro lugar, muito mais caro, furou o cano aqui no Galáctica, eu não achava o reparo, porque tudo fechava, aqui no Morumbi. Pois você, não estou falando que aquela história do rapaz do caminhão, ele teve que ir até o... como é que chama? É assim, ele encostou, ele foi para fazer, para comer, botaram todo mundo para fora, fecharam, foi do povo sanitário, de agência sanitária, quer dizer, é de enlouquecer essas histórias, quer dizer, tem que pensar no povo e nós temos uma pessoa ou uma equipe inteira que pensa nesse povo. Dorin, eu vou te dizer uma coisa, o princípio do comunismo, da ordem mundial secreta, é matar todo mundo, filho, mata o máximo de gente, é, mata o máximo de gente possível, porque eles são descartáveis, então tratam as pessoas como descartáveis e não somos descartáveis. Eu escutei uma coisa hoje, eu sei que não tem muito a ver com o que a gente está falando, mas diz que esse negócio que está aí, esse negócio, esse agente que está atrapalhando aí, ele foi criado em laboratório e ele é assim, você descobre o resultado, vai aplicar nele, ele já está formando um novo, que seja, está sendo difícil destruir, porque ele é uma sequência atrás da outra. Por isso que a gente hoje sugeriu para o pessoal, eu sei que tem muita gente que gosta do doutor Bezerra de Menezes, o próprio doutor Bezerra de Menezes está sugerindo fazer vacinas, cada pessoa que tem um movimento vai fazer do seu campo, né? Oi, tudo bem, meu amor? Tudo. Tudo bem, amor? Então, cada um de nós, está ouvindo tudo, Ká? Estou, eu estou atendendo lá, deixei carregando o celular que descarregou, atendendo a manhã inteira. Mas estou aqui no lado de dentro. A gente está falando, está falando das alternativas que a gente tem para poder ir ajudando as pessoas. Então, eu me lembro que um tempo atrás, numa live, eu já trabalhei com Quirum e Quirum mandou a gente fazer uma vacina mesmo para a imunidade, para a gente melhorar a nossa imunidade. Não tinha nem nada disso aqui ainda, não tínhamos a menor ideia, mas nós fizemos essa água e ele falou, pode ir refazendo a água. Dessa água, eu coloquei a minha no pontal. Então, eu estou tomando sempre a mesma água de Quirum e do pontal, olha que legal. E vocês que tinham me trazido prata coloidal, lembra? Lembro. É que agora já terminou. O Zé Vitor trouxe para mim água diamante. Eu estou sempre com umas águas bacanas, eu não posso queixar de água. Vou mostrar a água aqui também. Cara, vai mostrar essa água agora, Dodo. Estou fazendo. Está fazendo. A tua é ganso, né? É o ganso. Isso. Então, não é tudo que tem essa tecnologia, eu adoraria que tivesse, mas infelizmente não é todo mundo que pode ter. Então, nós também trouxemos algumas opções, né? Para ver se isso consegue ajudar as pessoas, especialmente porque me veio num trabalho de Conaham, da Conaham cósmica, com a Niorai, que é a Dragona, me veio que o nosso campo mais vulnerável sempre será o emocional. Então, essa água, esse campo aquático é que precisa de socorro, precisa de ajuda. Então, hoje de manhã, eu catei a capa da minha apostila, porque eu não estava achando a foto da Conaham e da Niorai, que é uma coisa parecida com essa, só que colorida, está vendo? E sem os nomes, porque... Ué, o que você fez? Eu estou pedindo ajuda a Conaham e a Niorai para trabalhar a parte mais gostosa, água pura, água cósmica, água sagrada, e trazer esse campo para a gente, para a gente poder se nutrir também melhor. Então, dá para fazer jarras de água, jarras e jarras e jarras, guarda, vai trabalhando, e vai trabalhando. Isso porque, se o governo passado estivesse, teríamos uma bolsa coronal, exploração, viu? É isso aí, Wagner, infelizmente, graças a Deus que não é, graças a Deus. E vocês viram, né, que ele, o nosso presidente se mexeu rápido, ele botou a mão na massa rápido e as pessoas se queixam disso, é porque elas não estão precisando, elas não estão realmente importando com a, com o destino das pessoas e do país. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Como que as pessoas não se importam com o destino da nossa gente? Não é possível uma coisa dessa. Então, não tendo como a gente ajudar um monte de gente, o que a gente pode fazer? Dizer para elas, olha, lá na minha página, no Dorita Murili, tem uma imagem de Conaham. Imprime, faz o que vocês acharem melhor. Ah, não tem impressora agora, não tem como sair para imprimir. tá bom, então pega um copo d'água, pega uma jarra, pega uma garrafa, enfia perto, né, do teu notebook ou do teu celular e pede Conaham e Niorai tragam aquilo que eu mais preciso nesse momento para mim e pode fazer uma outra jarra para ou a família ou para o seu bichinho, porque colocar no coração da Niorai é para os animais. Olha que legal, quer dizer, os animais merecem isso, né, é um amor que a gente pode ter por eles. Então, acho que a gente tem outras alternativas e o Brasil é muito rico nisso, né, o Brasil é o país da criatividade, então nós temos muitas saídas e que não vão depender só de governos. Agora, claro, tem pessoas que gostam do doutor Bezerra de Menezes, então elas me perguntaram, mas eu posso fazer os dois? Falei, você pode fazer três, você pode fazer quatro, você pode fazer, né? Tem uma moça que me ensinou a fazer uma água sagrada que era dos Asgardianos Pleiadianos e eu tomei meses dessa água, também tão gostosa e fluida quanto. Então, eu acho que se a gente tiver amor no coração e consciência búdica, que é do Buda mesmo, a gente vai sair dessa bem menos tempo, Karen, mas bem menos tempo mesmo do que estão dizendo. Porque tem gente que parece que já está contaminada e provavelmente a gente não vai saber quem é, por isso que é tão importante esse período de isolamento, quem puder, para a gente ficar quieto, para receber também isso aqui que eles estão falando, porque o que eles falaram para mim não é uma vacina, isso, mas vai te imunizar. Então, eu não sei nem o que é, não tem nome, mas vai te trazer uma coisa bacana para a sua imunidade. Então, para mim, nome, não nome, eu estou aceitando tudo que vem da luz, tudo que vem do amor maior. Então, essa parte, eu sinto uma confiança. O que ela falou? Ela teve que ir. Foi atender. Ah, tá bom, beija, beija. Então, eu sinto que essa parte do Brasil é muito privilegiado. E vocês têm que pensar também que, infelizmente, na Itália, além deles serem pequenininhos e não terem dado tanto a bola para as coisas que eles deram, eles são bem menos espiritualizados, gente. Além deles serem um povo bem menor, como eu disse, o tamanho de um aranhão perto de um Brasil inteiro, e aqui nós temos de tudo, tem marrombeiro, tem budista, tem hinduísta, tem japonês do Mahikari, da Seishnoie, da messiânica, todo tipo de africano, tem candomblé, tem budu, tem de tudo. Então, o que a gente pode entender? Católicos, apostólicos romanos, nós temos os crentes de todas as linhas, que é fantástico, o tamanho de gente que tem a fé que cada um professa, para mim, é a maior cura que nós vamos ter nesse planeta, Brasílis, estou falando pelo Brasil, porque é a fé que vai nos salvar. Eu posso contar um outro episódio? Lógico! eu sou muito devota de Nossa Senhora de Medigore, não sei se o povo conhece, mas é aquela Nossa Senhora que seria a terceira versão de, por exemplo, Fátima Lourdes, e agora seria a vez de Nossa Senhora de Medigore, desde, eu acho que, 87, mais ou menos. tem vários médios videntes dela, que eles começaram crianças, e hoje são todos adultos, mas a última vez que Nossa Senhora apareceu no dia 2, que era o dia das aparições dela, foi agora, esse último dia 2 de março, e ela deu o anúncio que ela ia parar de se apresentar para a Midiana, e foi uma surpresa, dizem que geral. Eu tive a sorte, homérica, de assistir muitas aparições dela pelo YouTube, e um dia estavam vendendo um tercinho, que era o terço com as pedras de lá, e eu falei, eu quero esse terço, e deu um jeito de comprar o terço, dura que nem não sei o quê, eu falava, mãe, e ela gosta muito de ser chamada de gospa. Eu falei, mãe, gospa, eu quero esse terço para mim, eu preciso ter. E consegui comprar, e vem um pedacinho assim de tecido com a imagem dela escrito Nossa Senhora de Medjugorje. Bom, eu fui sentindo uma coisa, Dorinho, mas uma coisa assim de conexão com ela, eu sempre tive conexão com Nossa Senhora, mas nunca falei, ah, é das graças, é das dores, Fátima, é Lourdes, eu nunca me liguei muito, mas eu comecei a me ligar mais em Nossa Senhora de Guadalupe, por causa dos venezuelanos, que eu achei que aquilo era muito sério, comecei a fazer um trabalho com a Juciara, uma amigora minha, da gente pegar, eu tenho isso ainda, tem um e-book de todas as nossas senhoras de toda a América do Sul, muito legal, acho que eu não mandei nunca isso para você, não mandou não, é muito interessante, muito legal como formam-se as correntes, os trabalhos que ela faz, como ela é ligada no povo, porque ela se adequa às tradições culturais de cada povo, poxa, que mãe que faz isso, eu achei espetacular, e finalmente em um outro momento saiu um terço, um rosário, que dava para fazer com o nome, então eu pedi que eu queria também, e ganhei outro paninho que eu dei para a Neide aqui que trabalha em casa, e qual foi a sensação, se você lembrar quando a gente fez o trabalho dos abortados, lembra? Lembro, lógico. Foi o nome dela que a gente fez, porque quando eu abro os portais, eu realmente nesse momento sinto uma necessidade de sentir, pelo menos naquele tempo que a gente fez, estava muito conectado, estou ainda, mas depois daquele trabalho, daquela live, ficou muito sério. O que aconteceu? Três dias depois que nós fizemos o trabalho para os abortados, sai uma meditação para a Mijana, e que ela diz assim, disse isso em viva voz para todo mundo, os bebês, as crianças abortadas estão comigo. Quer dizer, é um espetáculo, né, essa Nossa Senhora? Vamos combinar. E aí, ela disse, há poucos dias atrás, que se nós orássemos firmemente, um determinado, não lembro mais nem que dia que foi isso, a gente gravou, mas orássemos e pedíssemos a cura, todo mundo junto, então, assim, foi feita uma corrente naquele dia, a Michelle Gil até fez uma propaganda para mim, ah, foi dia de São José, lembrei, porque a gente fez com os dois, fez com a imagem de São José e com a imagem de Gospa, e foi um fenômeno, pelo que eu entendi, foi fenomenal. Então, eu disse, conseguimos, eu sei que está resolvido, eu não duvido nem um minuto de que isso aqui está resolvido. Aí, lógico, vem toda aquela parte chata, trevosa, escura, que quer botar sempre em xeque, em dúvida, e vai mexer no nosso emocional, né, fazer todo mundo duvidar das coisas boas. Gente, não façam isso, a nossa fé é maior que qualquer outra coisa. olha, fé, amor e luz são a chamatrina. Pensa, inverte, fé, luz e amor são exatamente a chamatrina. Então, se a gente ativar essa fé, se a gente ativar essa luz interior que vem primeiro do nosso Cristo interno, e se a gente avivar isso com todo o amor divino que nós temos dentro de nós, que está pulando e pulsando nessa jornada que a gente está, não tem mal que pode nos abater. E estende isso até o corpo emocional. Faz isso e radiar. Eu não sei se você conheceu uma imagem de Jesus muito bonita, que ele está com a mão no coração e que está com a mãozinha assim, e saem três raios de luz, que é azul, rosa e branco. Aqui ele se chama Jesus misericordioso. Então, você vê, você tem várias saídas espirituais por vários caminhos. Então, esse Jesus misericordioso, ele está emitindo exatamente a mesma coisa, só que em vez de luz amarela, luz branca. A luz amarela veio com a teosofia, com a Blavatsky, porque era pedido naquele tempo, em 1888, com a Blavatsky, com a teosofia, que começássemos a ter estudo e não mais só a pureza que Deus deseja. Realmente, precisamos ser puros, mas precisamos também ter consciência, discernimento, conhecimento, e aí foi que entrou a chama amarela ou ouro no coração das pessoas. Então, isso aqui é uma nuance, isso aqui é uma coisa pequenininha que eu estou falando para vocês. imagina quantos centros, quantos locais de trabalho, quantas radionicistas, radiestesistas, quantas pessoas de constelação familiar, até Tahili, da Macumba mesmo, povo bom da Macumba, os ciganos, quanta gente boa, os centros estão quietos? Não estão, não. eles só não estão lá, mas todo mundo está trabalhando em casa, todo mundo está fazendo seus rituais em casa. Eu duvido que as pessoas tenham parado de orar só porque não vai mais no centro. Então, não é um verdadeiro espiritualista, porque, para mim, a vibração que eu sento quando eu faço uma corrente e me uno com todas as religiões, porque, para mim, não interessa, o que interessa é o amor entre a fraternidade dos homens com a fraternidade dos grandes seres de luz. Se nós não tivermos isso, aí, meu filho, aí, realmente, eu tinha desistido já, já tinha ido embora faz tempo, mas, não, eu sinto que eles estão aqui nos dando um respaldo fenomenal e que a gente não deve em nenhum momento se desconectar disso. essa é a maior prova que a gente está passando de fé. Eu sinto, nesse momento, que é essa grande prova do brasileiro. Cadê a tua fé? É uma quarentena que vem para uma quaresma. O que Jesus fez na quaresma? Foi para o deserto. É verdade. Jesus se retirou. Ele foi meditar. Então, este é um momento bom para meditar. este é um momento bom para refletir. Como disse uma menina, eu estou ouvindo você, mas estou fazendo limpeza na casa. Legal. É isso mesmo. Tem que ouvir o seu canal onde quer que ele esteja, do seu eu superior, da presença divina, do seu guia, e mandar a bala e fazer o resto. Então, gente, não existe um país como o Brasil tão rico de espiritualidade. Todas, as energias são juntas. O caboclo, o preto velho. Oi? Eu tenho comigo, Dô. Foi para unir as famílias e foi para as pessoas saberem que Deus é um só. Não importa a sua religião, não importa o que eles são. todo mundo. Olha, todo mundo vai para o mesmo lugar, todo mundo, tudo que a gente tem aqui é emprestado, nada é nosso. Isso realmente, como tinha falado a menina, a Carla, no começo, isso vai passar. E nós estamos aqui passando por isso. Talvez tenha um aprendizado para vocês todos aí, que seja, vamos valorizar o que nós temos. Porque nós não valorizamos nada na nossa vida. E agora, cada minuto que você tem na sua vida é muito importante, porque realmente mata. E não é dias, não. É poucas horas, dependendo do grau, dependendo da pessoa. Então, essas pessoas que são idosas, essas pessoas que têm tudo de it, que têm dificuldade de respirar, que é alérgico a isso e aquilo, realmente fique dentro da sua casa, procure não sair. Isso é a melhor coisa que vocês podem fazer. Mas aquela pessoa que ela está um pouco mais forte, então ela vai, ela, na casa, ela vai ser escolhida para sair, ir dos mercados, ir trabalhar, porque não dá para parar o país, não é, Andor? Não. Não. Especialmente as pessoas que estão bem, que não são de risco, não é? Especialmente aquela história que não faz sentido. A pessoa está sadia, tem como buscar o seu, ganhar pão, e vai deixar toda a família morrer de fome? Não pode. É uma coisa de meio maluca, não é? Mas é assim, eu sei que está todo mundo muito, uma galera muito revoltada com tudo que está acontecendo, e eu estou dando graças a Deus que é este homem, com esta equipe, que nós nunca tivemos uma equipe ministerial tão afiada, técnica, que não está interessada em tirar dinheiro do brasileiro. Isso eu rezo e agradeço todos os dias. Então, os ataques que vêm, nós temos que pedir para que sejam pulverizados, porque, claro, ele é um ser humano. Ninguém está imunizado ainda, mas eu espero que ele fique imunizado já, já, viu? Com todas as águas que nós estamos fazendo, as proteções, o amor que a gente está emitindo para ele, imagina, eu sei que tem gente que reza, assim, fervorosamente para ele. Então, cada um de nós vai fazendo suas orações, as suas obrigações, os seus deveres espirituais para ajudar o Brasil. Não é para ajudar este homem, porque é este homem. Se fosse outra pessoa que estivesse lá tentando fazer uma coisa tão boa, cara, eu estava rezando para ele também. A gente tem que rezar para todo mundo que faz uma coisa boa. Pelo amor de Deus, temos que ser solidários, fraternos e nos darmos as mãos. Esse é o momento. Então, eu saí catando um monte de informações lá na minha página. Desculpa, eu tenho que falar. Isso engasgou de mim, deu até tristeza. Se você está achando ruim, gente, então, vamos fazer uma coisa, vamos se reunir e vamos pegar e ajudar esse pessoal que está na rua, vamos colocar uma massa, vamos colocar um óculos, vamos colocar uma roupa aí de chuva, que é essas roupas de... Quem não tem condições de comprar uma outra roupa, compra a roupa de motoqueiro, põe as duvas, põe tudo e comece a espalhar a Marmitex, faz comida na sua casa, vamos espalhar para essas pessoas que estão na rua, entendeu? Vamos ajudar, porque vocês acham que não está certo, então, vamos ajudar de algum jeito. Vamos pegar álcool, gente, o que eu fiz na minha casa? Eu não tinha álcool gel, comprei gel de cabelo, comprei o álcool 70, bati no liquidificador dois álcool 70, meio negócio de gel e está aqui, meu gel está pronto. Dá resultado? Para mim, deu. Dá receita de novo aí para o povo, dá receita de novo. Olha, eu peguei dois álcool 70 ou se não tem 70, pega 45 e usa um pouquinho do... Pega um de 99, beleza, aquele de 96 e vai misturando um pouquinho em cada álcool de 46, pega gel de cabelo, meio litro e vocês batem no liquidificador, dois litros de água, dois litros de álcool e meio gel, meio gel de cabelo, gel normal. Gente, que legal! Eu limpo no carro, eu limpo o... Tudo aqui, eu estou usando isso. E eu saio de manhã às 5 da manhã... Isso, antes de chegar no Galáctica, eu pego, passo na maçaneta, na fechadura, nos cadeados, eu vou cuidar dos meus gatos, eu passo na comidinha deles porque são os meus bichinhos, eu amo eles. Então, eu tenho que fazer isso. Claro! Então, vamos ajudar, gente, vamos ajudar o pessoal, vamos dar comida para eles também. Entendeu? tem gente aí que... Tem uma vibração mais elevada, fazer tudo isso, mas com uma vibração assim, que a gente também suba um pouco dentro das nossas histórias para a gente manter tranquilidade, porque a gente tem essa dificuldade de manter tranquilidade. Por isso que a gente está batendo a tecla de fazerem as águas assim, entendeu? Você acha que o presidente termina o mandato? Eu não acho. Eu, pelo que eu sei de Nossa Senhora, que foi ela que me chamou para ajudá-lo, que eu saiba, o projeto é esse, é mantê-lo, não é tirar, não. Se tirar ele, não sei como seria. Desculpa, eu realmente nem perguntei para ela, vou perguntar, viu? Vou perguntar, nunca perguntei para ele, para ela, né? Vou fazer essa pergunta. Mãe, a ideia, porque assim, que eu saiba, eu até fiz um vídeo uma vez, que eu saiba, a ideia é que ele consiga não só manter, se ele puder ficar, no próximo ele fica, porque, gente, vocês têm que entender que nesse momento, por que ele não está conseguindo ser legal com as pessoas? É um cara simples, é um bonachão, é um cara interessadíssimo. Eu lembro daquela foto dele falando sozinho lá naquele plenário, dentro da... Me lembro se era um congresso, e falando sozinho para ninguém, ele e o cara da mesa. Mas ele estava lá fazendo a parte dele, ele é o cara que sempre vai fazer a parte dele. Então, isso me interessa. Eu, como cidadã, me interesso. Eu não tinha a menor ideia nem quem era esse cara, não sabia. Quem me chamou três vezes para isso foi Nossa Senhora. Eu não tinha nem... A única coisa que eu sabia dele era o pau que ele teve com a Maria do Rosário, e nem sabia qual era o motivo, nunca me interessei. Falei, é pau, não é para mim, eu não estou interessada em brilha. Mas ela fez questão de me chamar e dizer, eu preciso que você me ajude com essa pessoa. E aí, sabe assim, eu fiquei tão surpresa e dizer com este homem, é, preciso que você me ajude com ele. Ah, tá. E não dei muita bola. Sinceramente falando, eu não dei essa bola toda, não. Aí ela fez a segunda vez. E eu continuei inundando, tipo assim, né, mas quem é esse cara? O que eu tenho que fazer? Não vinha para mim uma coisa... Na terceira vez, ela veio muito firme e disse assim, eu preciso que você faça uma proteção para ele, reúna as pessoas, porque senão o Brasil vai cair no comunismo. Pãim! Né? Tum! Bateu no meu gongo interno. Aí eu me mexi. E eu não tinha noção disso. Eu não estava ligada politicamente naquele momento. Não estava. Depois, ligou o start, né? O resto é história. quando ligam a gente na maquininha deles, gente. É um fenômeno. A gente fica firme, fica forte, sente muito tudo, seja de um lado, seja do outro. Quando as coisas estão indo bem, a gente sente muito bem. Quando vai mal, a gente sente também. E tem que fazer o possível. É um time. Isso aqui é um grande time. O Brasil é um grande, grande time. Pena que tem uma galera que ainda não entendeu. Então, assim, não dá nem para ficar brava. Isso é a coisa que incultiram nas cabeças das pessoas. É chato. Para dizer bem a verdade, é muito chato. Eu perdi muitos amigos. Então, eu não posso dizer que eram amigos, porque as pessoas não têm esse olho para enxergar. Teve uma pessoa que falou comigo esses dias. Ah, eu queria saber o que é que você vê nele que eu não consigo ver. Eu falei, ah, fala com Nossa Senhora. foi ela que me fez ver. Eu não vi por minha conta. Eu também não vi nada. Eu, por duas vezes, não entendi nada. Na terceira, eu entendi. Eu vou falar uma pessoa que sou eu, afastado da política. Eu não me meto em política. Você pode ver que muitas vezes na TV Galáctica eu não falo. Mas, veja bem, ninguém, não seria fácil para nenhuma pessoa que estivesse lá no lugar da presidência. Lógico. Porque em todos os países os presidentes estão perdidos porque o que eu faço? O que eu consigo fazer? Tem muitos que até não acreditaram. Falou, não, isso não vai acontecer no meu país. Não, eu vou me prevenir. Teve países aí que ainda nem se tocaram, nem começaram a fazer alguma coisa. Olha, um agente é pau mandado da mãe terra. Ponto. Tem conversa. Tem conversa. foram 70 milhões de pessoas. Eu medi isso na Rádio Única. Então, não adianta nem a gente entrar nesse assunto. Como houve uma, como se diz, houve uma fraude eleitoral. E aí, eu ouso dizer isso porque eu confio no trabalho da Rádio Única que eu faço. Eu faço com a Fraternidade Branca. E eles tinham medido 70% ele vai ganhar. Então, assim, 70% é bastante gente. É quase três quartos de um país. Então, 30% fez uma bagunça. Então, a gente não tem saída. A gente não sabe como... Você viu que ele descobriu, né? De qualquer maneira, ele sacou. Ele sabia, imagina. Ele sabia desde o começo. Então, não adianta. Eu não vou entrar em nenhum mérito. O que vem da Fraternidade Branca, eu não discuto. eu não estou aqui para essa discussão, entende? Então, tranquilo, eu faço a minha parte, eu faço o que eu posso dentro dos meus... assim, dentro do meu quadrado limítrope e vou tocando barco e temos que ajudar o Brasil, que eu penso primeiro, antes de mim, antes dele, inclusive, como ajudar o Brasil. Eu estou na política desde os 18 anos, Dorinho. Eu fui convidada pelo Centro Espírita a trabalhar pelo Brasil. Então, não foi uma escolha, assim, ah, eu quero trabalhar em política. Não, eu cheguei lá e fui trabalhar. Até o dia que me enfiaram dentro do trabalho do Tancredo Neves. Para mim, os espíritos de luz revelavam tudo, para os outros médios, não. E a dona do Centro falava, por que para você eles falam? Eu falei, não sei, eu tenho a menor ideia. Eu, eu sinceramente, não tinha noção do porquê eles falavam para mim. Mas eu falava para ela, ela falou, foi o que eu vi também. Então, o que significa isso? É, tinham seis, sete médios, tudo velho de casa. Eu era mais bebê ali, 18, 19 anos, você é um bebê na espiritualidade. É o que eu sinto. Devagarzinho, a gente está tendo que aprender a ter a humildade de receber o ensinamento, gente, de receber o ensinamento e de receber as instruções. Então, eu sempre aguardo as instruções. Talvez nunca veio nada dele sair, porque não é hora dele sair. Ponto. Acabou. Entende? O que eu sinto no meu coração é isso. Então, as pessoas falam, ah, você é muito teimosa. Eu falei, nossa senhora também, então, porque eu estou na teimosia dela. Doriana, isso tudo também faz a expansão da consciência para o pessoal eles começarem a acreditar mais que eles podem mudar a vida deles, que eles podem mudar tudo. Você vê, mais do que isso, vocês têm que ficar dentro de casa. Quem abrir seu comércio vai ser multado. Quem isso vai acontecer. Não pode, depende o Estado, não pode nem sair na porta. Então, gente, o que nós temos agora é abrir nossa consciência, abrir nossa mente, a expansão. Vocês são médios, tem muitos de vocês que têm, que sentem, todos são médios. Então, vocês têm que sentir, acreditar mais dentro de vocês, começar a orar todo mundo, começar a rezar, acreditar, faça o que você tem vontade, pega uma vela, pega um copo com água, pega qualquer coisa, mas faça a sua parte, começa a rezar pelo seu parente que está em outro, e na outra casa que você não pode nem sair na rua, começa a rezar pelas pessoas dos outros países. Isso se chama humildade, se chama caridade, que você pode fazer a caridade para o seu próximo sem cobrar de você. Não adianta você só lembrar daquele parente, na hora também, agora, nesse confinamento, não. Você tem que pegar e lembrar todo dia, e não é só no Natal, não, no Natal vamos reunir a família, não, isso é para, antigamente, minha mãe sempre falava, vamos reunir no domingo e comer o macarrão com frango, hoje eu não posso nem ver frango, gente, tanto macarrão com frango que eu comia. Os outros perguntam, Dorinho, por que você não come frango? Gente, era só frango, 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 e naquela época com frango... Eu comia polenta, eu comia polenta. Ah, angu, né? Angu, comia, comia, Não, polenta, polenta. Polenta com carne moída por cima, isso aí era direto. E quando sobrava, nós fritava ela. Quando eu queria comer doce, minha mãe pegava ovo e colocava açúcar e farinha de milho e batia assim, porque a gente não tinha dinheiro para me dar doce, então ela fazia aquele doce. Então, eu fui bem criado, hoje eu estou com uma boa saúde por causa disso. Agradeço a eu, com Deus, e um beijo. E que legal, que oportunidade maravilhosa, né? Opa, nem falo. oportunidade. Que lindo, Dorinho. Verdade. Ih, acredito que... Isso, é isso mesmo, Walter. Perfeita a colocação, Walter. Perfeita, é isso mesmo. É hora. Isso, Lili. Lili é uma grande. Lili, vocês vão ver uma obra dela. Ah, isso aqui é a obra dela, ó. Está vendo? A mandala dos doze raios, com os cinco raios aqui fora, irradiando, porque a gente precisa enaltecer mais agora, né? O trabalho dos doze raios, com os cinco raios sutis. Então, ela fez essa mandalinha linda, que eu adoro, deixei bem aí. O que mais, amor? Dorinho, sempre sensato. Dorinho, sempre sensato. Gente, eu sou direto. Olha, eu sem barba, gente. Você já viu um cara com a alma, o coração cigano sem barba? Eu cheguei ontem em casa, a mulher falou assim, Wagner, você sabia que você pode contrair pela barba? Gente, eu tive de raspar a minha barba, eu fiquei triste, porque todo dia às cinco da manhã eu tenho que sair de casa e dar comida para os cachorros, que o Galáctico é aqui a um quilômetro da minha casa, mas eu saio. Olha, gente, eu me previno bastante. Na hora que eu saio, eu já tenho uma calça certa, deixo na porta, uma camiseta, um sapato, eu passo o Gans, que tem aqui a água do Gans, nas fechaduras, passo o meu álcool com álcool gel de cabelo, nas maçanetas, depois, na hora que eu volto, eu deixo a roupa do lado de fora, vou tomar um banho, quando eu volto, eu fervo a água, coloco as calças dentro da calça e a camiseta que eu usei para ir até o Galáctico, dentro da máquina de lavar, bato ela e já deixo ela pronta secando para amanhã. Beleza. Beleza. Isso é precaução total, né? Opa! Precaução total. Muito bom. Quiseram, todo mundo pudesse fazer isso, né? É verdade. Ó, 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 a oração da gratidão faz isso muito bem, é verdade. É verdade, a oração da gratidão. Bom, esse é o momento de muitas orações importantes, né? Tem o oponopono, que eu acho também importantíssimo, seja o da aquaninha, ou seja, o oponopono tradicional, é muito interessante para a gente fazer a energia fluir. A da gratidão, né? Temos a oração quântica, honra aos antepassados, tem várias, né? Que são bem bacanas. Olha, o comando prateado, vem aí algo depois pior do que o vírus, sentido biológico? Eu vou falar uma coisa mais interessante para vocês. Gente, lá no Pantanal está pegando fogo nas matas, dá. Está matando os bichos, está matando tudo. A água, em Ubatuba, em alguns, beira de água, a água está subindo cinco, sete metros. Em alguns lugares, o vento está acima de 50 quilômetros. Não é só o vírus que está, opa, não é só o negócio que está matando. O agente. O agente que está matando. Entendeu? É muita coisa. Então, está acontecendo. Se vai vir uma coisa pior, olha, gente, eu já tinha falado sobre isso em dezembro. Eu tinha feito uma live, falei, vai vir uma coisa pior aí. Eu não falei o que era, se era o agente que ia vir. Mas, veio, e vai vir coisas piores, gente. Eu tive uma previsão, uma visão, sei lá, um contato, que as águas vão chegar a nove metros, até doze metros. O vento vai chegar de 70 a 90 quilômetros por hora. Então, a natureza está mandando os recados aí. Nós precisamos acreditar mais nisso. E não estamos acreditando na força da mãe Gaia, da natureza. Você que tira uma árvore sem necessidade, você que mata um inseto, um inseto é ruim, é, mas põe do lado de fora. Gente, não há necessidade de você, às vezes, chutar um sapo, brigar com... sabe, gente, se você pode evitar de derrubar uma árvore, derrubar uma franca, vamos fazer, faça a sua parte. Vocês não estão fazendo. E agora fica reclamando? Quando você tirar uma pedra, ai, que pedra bonita, aquela pedra pode estar segurando uma avalanche, pode estar segurando alguma coisa, pode ser uma casinha de uma formiguinha. E você está simplesmente atrapalhando a natureza, sem perceber. Pede licença, se alguma coisa dentro de você falar, não leva a pedra, não leve. Exatamente. Sabe, Dorin, eu aprendi a trabalhar muito nos reinos chamando os chefes. Então, por exemplo, uma vez, eu esteve na escola do meu filho uma Kumon, eu estava entrando e deixando ele para estudar, e a moça, dona da escola, me chamou e disse assim, olha, você conhece alguma oração para tirar marimbondo? Eu falei, oração para tirar marimbondo? Não, eu normalmente falo com o chefe deles. Ah, então, pelo amor de Deus, fala com o chefe deles que está todo mundo com medo, porque ela está bem na porta. Assim, eles criaram uma, como é que chama? Uma casinha de marimbondo da noite para o dia, e foi uma coisa que me impressionou muito também. Eu não sabia que eles eram tão rápidos, ou assim, um final de semana. aí eu entrei, entrei no Kumon, fui lá atrás que tinha um jardim, sentei no chão e conversei com o chefe, chamei ele. Eu disse, eu gostaria de conversar com o chefe, então só o devas-chefe para vir falar comigo. E veio, Dorinho, foi a coisa mais engraçada, um marimbondo grande, espiritual, não foi físico, não, mas espiritual. E ele ficou parado, assim, tipo, dizendo, pois não, me chamou? Falei, chamei. Eu gostaria muito que vocês encontrassem outro lugar, aqui é um lugar que vocês estão assustando as crianças, estão assustando os pais das crianças, e não tem necessidade, então eu gostaria de saber se você faria essa gentileza de ir para outro lugar. E ele falou, tá bem, tá bem, não discutiu nada. Sem DR. Quando foi o horário que eu fui, não, aí eu fui buscá-lo, não vi mais, no dia seguinte, a moça estava me esperando na porta e dizer, Doriana, eu nunca vi uma coisa dessa, mas eu vou te falar uma coisa, eles saíram dessa casinha aqui e foram numa colmeia de abelha que estava parada e eles reconstruíram em cima e estão todos lá, só que é no vizinho. eu falei, tem alguém morando lá? Ela falou, não, uma casa que ainda está para alugar, não tem ninguém lá. Eu falei, mas eles não vieram mais aqui? Não, não vieram. Então, para mim, ficou claro uma coisa, seja inseto ou seja qualquer situação de Yeshua E.T., como eu falo, tem que chamar o chefe. Tem que chamar o chefe para qualquer situação, chamem chefes, porque você lidar com o subalterno, ele está sob o comando do chefe. Agora, você fala que o chefe não tem como ele negar de tomar uma solução com você. E aí, de novo, 521-4319, não, 521-7319, que é para você ter soluções adequadas e precisas. Tá bom? Olha, Dô, o pessoal agora está preparando, né, que o ano passado foi ano de nanã moroquei, o que não está na frequência, ela tira. E, no fim, está acontecendo esse ano também. Está ali, todo mundo... Está preparando, está preparando a justiça, né? É lógico. Oxalá... Ela é uma grande mãe, ela é uma grande mãe, então, assim, do olhar dela ninguém vai fugir, não. Não adianta, não adianta. Esse ano tem aí Iemanjá também, né? As águas, né? Tem muita coisa aí para acontecer ainda, e o pessoal... Isso, gente, é só para vocês verem que não adianta ficar gastando... Por exemplo, se você tem um celular, para que comprar o segundo? Olha, se esse está dando certo, por que comprar o melhor? Gente, vamos começar a economizar. Se esse copo está bom, para que eu vou comprar uma taça? Se ele vai servir do mesmo jeito para mim tomar? Para que eu vou comprar uma xícara? Não! Gente, eu vou comprar aquilo que estarei precisando. E olha, a gente foi até presente, eu ganhei essa xícara aqui dos ciganos, uma cliente minha, ganhei uma taça para dar vinho para o meu cigano também, meu cigano espiritual, não é meu não, né? Ele trabalha comigo. Então, gente, vamos começar a economizar, porque a gente gasta muito dinheiro à toa, e às vezes não pensa no amanhã. A gente nunca pensa no amanhã. Você vai continuar pagando aluguel a vida inteira? Você vai continuar comprando as coisas que não necessário? Gente, vamos, tudo isso hoje é para abrir sua consciência, abrir sua consciência. Eu contei outro dia num programa meu da manhã, das sete da manhã, que foi um cara procurar o sábio. Ele chegou na caverna, o sábio estava lá. Aí ele viu o sábio cheio de livros. Não tinha nada, só tinha livros. Ele falou, sábio, como é que você é tão sábio se não tem um computador, não tem uma televisão? Não tem nada aqui dentro. Aí ele falou, e você? Você tem o quê? Ele falou, não, mas eu estou perguntando porque você é tão sábio. Então, tudo que nós temos é emprestado. É emprestado. Tudo que a gente tem aqui é a sabedoria. Tudo aqui, que você tem televisão, tem isso, tem aquilo, é emprestado. Nada é seu. Então, por que a gente precisa de muito para viver? Gente, a gente consegue viver com bem menos e podendo ajudar o próximo. Tem gente que não ajuda o filho, não ajuda a mãe, não ajuda nada. Você vê um vizinho chegando com várias sacolas, você está com a mão abanando, você não ajuda. Você vê os velhos atravessando a rua, você não ajuda. E agora todo mundo fica reparando a hora. Gente, não tem jeito. Hoje eu vi um motorista de táxi, que ele estava trabalhando, ele tem 66 e a esposa 67. Se ele não trabalhar, ele não tem dinheiro. Por quê? Faz dois anos que ele está tentando se aposentar e não consegue. Então, ele falou, se eu não me arriscar, minha família passa fome, que é ele e a esposa só. Então, cadê a consciência das pessoas? Cadê a expansão da consciência? Todo mundo é fácil falar, eu faço a caridade, eu faço isso, faço aquilo, quero ver nessa hora agora quem é que vai fazer, quem é que vai poder ajudar. Porque a gente tenta fazer alguma coisa aqui, eles derrubam o nosso canal. Eu recebi redivicação de uma live que eu coloquei lá, atenção, coloquei várias coisas para vocês, que é vários videozinhos pequenos e todo mundo cortou a minha live. Aí eu tive de tirar do ar do Facebook, tive de tirar do YouTube, por quê? Porque eu não poderia deixar lá. E eu não tenho como não deixar, senão teve galáxia. Quem que cortou? Quem que cortou? Não, é a rendificação. Pede a rendificação e você é avisado, tem um conteúdo que é impróprio para o seu canal. Aí eu vou tirar. Nossa! É, tem isso. Que chato isso, que desagradável, né? É, a gente começa, começa a falar, eu começo a falar, gente, e não paro, porque, como diz o meu amigo aqui, nós somos um só, todos, olha, todos que, é um reino só, gente, olha só, é verdade, nós, olha, Dô, fala aquilo que você falou, todos nós somos nossos reis. Como era a história? Não lembro, Dorin, porque, ah, dos deuses, né? Que Jesus, quando, quando esteve aqui, ele disse para a gente, vós sois deuses. E isso, a gente tem que começar a fazer acontecer de verdade, né? não dá para ser uma coisinha, é um trabalho muito grande, é uma força muito grande, eu não lembro mais a frase inteira, Dorin, é que às vezes eu estou inspirada e vem, e eu não lembro mais. Você lembra a frase? Eu não lembro. Eu não lembro, Dô, não sei que... Mas era assim, era vós sois deuses. Ah, enquanto, enquanto houve um tempo em que os deuses caminhavam na Terra, houve um tempo, agora é tempo de vocês homens serem os deuses, homens e mulheres, e fazerem o trabalho de vocês. Isso é ser deus, é cada um fazer e santificar o seu trabalho, né? Essa é a parte, mensagem principal. É que às vezes eu estou canalizando, então é totalmente diferente, né? Olha o que o Wagner está falando. Doriana, Wagner, como estão os contatos dos ETs nesse momento? Gente, quem te garante que algum cientista que está colocando a cura aí não é um extraterrestre, não é um mestre anseccionado, não é uma da região das Marias, não é de alguma frota, não é? Olha, eu tenho uma dica aqui boa, que o povo de Druva está na área fortemente. Quem é o povo de Druva? São geneticistas, engenheiras e engenheiros, técnicos e técnicas siderais, que são chamados anjos de guarda também por nós, para nós. Tem o anjo de guarda angélico e tem o anjo de guarda sideral. Por quê? Porque é para a gente trazer de volta a força do nosso plano divino original. E, Dorin, isso está em Druva. É uma nave gigantesca, maior que a Terra, bem maior que a Terra, de tantos andares. A gente fez umas meditações e foi até lá várias vezes. Uma das últimas vezes que eu fui foi com um grupo, que era parte da iniciação deles, irmos até Druva. E o pessoal ficou maluco, porque é uma história maravilhosa. Você vai para lá e é outro campo de vibração tão elevado. de lá eles recebem, nós recebemos, aliás, eles emitem, nós recebemos, para todos os grandes seres de luz entrarem na mesma vibração que eles. Então, é como se fosse a nave-mãe e manda para toda a galera. Então, todos que são confederados entram em comum, em acordo comum, de fazer o trabalho. se eu tenho acesso no Dorin, eu vou até o Dorin. Se eu tenho acesso na Karen, eu vou até a Karen. Às vezes, não são as mesmas equipes, sabe? Porque os engenheiros, eles nos fizeram, vamos dizer assim, os projetos dos corpos da gente da Terra são regidos por eles. Óbvio, falando deles. Então, assim, esse é um dos canais mais abertos. Nunca eles me permitiram falar deles tão livremente como agora. Você ficou transparente. era secreto, não podia falar muito de druva. Agora não, agora eles gostam do que a gente fala. Oi? Você está transparente. Não entendi. Você está transparente. Não entendi, que é baixinho. Você está transparente. Eu estou transparente? É da luz, não é? Não, eu vejo do outro lado, não é, Doutor? Você começou a falar deles Começou. Veja bem, você está aqui e ao mesmo tempo você está lá. Ai, mas eu sinto assim, a força que vem de druva, claro que todos os lugares são legais. Eu adoro os sírios, adoro o óreo, adoro as pléias, dacturianos, andrômeda, alfa-centauro. Ok, só que é muito diferente o que eu sinto quando a gente conecta com o povo de druva. E assim, não dá nem para dizer quem são eles. E se eu contar o que eu vi, você morre de rir. São todas mulheres. Hã? Eu ia apanhar, a cara ia matar. E elas são lindas, elas lembram muito os desenhos, eu vou te contar, é muito engraçado. Elas lembram muito os desenhos dos anos 30, 40, aquelas mulheres que tinham aqueles cabelões meio cacheados nas pontas. Elas são lindas, tem ruiva, loira, morena, negra, oriental, tem de tudo. E eu ficava procurando, no começo, eu dizia assim, não tem nenhum homem? Ah, tem, ele está na porta. ele está na porta. Você foi recebida por homens. E aí eu fiquei pensando, eu disse, nossa, mas eu fui recebida por vários extraterrestres. Quando você entra na nave, tem seres assim do mais variado conjunto que você pode imaginar de extraterrestres. Então veio um ser que era uma coisa fininha, um talo, um talo, uma coisa engraçada, parecia um vegetal mesmo, com quatro patinhas, raízes, que se mexiam, e chegava aqui em cima, parecia uma lampadinha, era uma florzinha. E aí eu, né, fiquei bem quietinha na minha, disse, eu não estou sendo recebida. Um ser pequenininho, que não era gray, eu não sei que raça era aquela. Aí tinha um outro que era todo esquisito. Enfim, uns quatro, cinco seres, todos esquisitos, de várias raças diferentes. E aí eu entrei na nave, eu entendi, eu fui recebida por todos os homens da nave. Eu falei, nossa, isso é o máximo que temos de homens aqui, é muito engraçado. Quer dizer, é uma nave de geneticistas femininas, praticamente. Agora, os engenheiros e as engenheiras, os técnicos e técnicas, que vamos supor, vai ser outro pelotão, outro esquadrão, tem vários, homens e mulheres. E é lindo, porque eu vi curas sendo feitas lá que eu nunca tinha visto na minha vida. Um dia, acho que eu vou fazer um programa só de druva. Vou pedir licença para eles. Não é uma ideia? Uma ideia. Porque aí a gente passa a compreender algumas outras histórias. Eu fui curada de uma dor. Eu vou contar essa historinha, que é legal. Dá tempo? Dá. Ó, nós temos cinco minutinhos certinhos, Dodô. Tá. Então, assim, eu tinha ido lá para fazer uma visita de reconhecimento diária mesmo. Não conhecia. Foi uma das primeiras visitas. Então, um ser me recebeu. Primeiro, esses todos na porta e depois veio um ser que parecia mais ou menos um andromedano. Daquilo que eu lembro, parecia um andromedano. Então, me levou até uma sala e, quando a gente entrou, não tinha absolutamente nada e era gigante. Gigante. Sabe o pavilhão de um lugar de arte vazio e que tudo era muito transparente. Você falou de transparência? Era muito transparente. Aí, o que aconteceu? Ele puxou, ele puxou de cima uma tela branca transparente. Fez assim com a mão, puxou a tela, depois fez assim, apareceu uma mini mesa. Aí, ele fez com a mão nos dois lugares e apareceram duas cadeirinhas, dois banquinhos. Aí, eu sentei e aí, ele puxou de novo dessa parede transparente, parecia um vidro, um acrílico, e puxou um livro enorme, transparente também. E ele foi andando, foi folheando esse livro. E eu, assim, enlouquecida. Eu falei, diacho, o que é isso? Aí, ele disse assim, está vendo essa vida aqui? Você machucou seu quadril aqui, nessa vida. No ano de, blá, 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 nem lembro mais, porque você caiu de um penhasco e essa dor está marcada aí até hoje. E eu falei, mas isso passa? Primeira coisa. Mas isso passa? Ele falou, vai passar, não tão já, mas você vai curar essa dor, porque como você foi num lugar que você não devia, a lição é essa. Você vai ter que curar essa dor, humildemente, se recolher na sua, ele só não falou isso, mas quase falou isso, na sua ignorância, não devia ter ido para um lugar que não lhe era de... É assim, eu fui a algum lugar ilícito, não devia ter ido, moral da história. e isso era uma rebeldia que eu tinha, que eu queria fazer umas coisas e não podia, isso já daquela época. Então, para mim, foi fenomenal, porque assim, você quer saber de alguma coisa? Claro, tem registros akágicos, tem milhões de coisas, mas esse técnico era o meu técnico, então eu aprendi com ele como acessar algumas curas nos meus corpos. Obrigada, Dorinho. de coração. Maravilha. Inclusive, Idô, olha só, a gente falando sobre várias religiões, no domingo, eu e a Karen fomos convidados pelo Daniel e pela Grazi, Graziella, a participar de uma live onde lá tinha Estelar, onde tinha Zelador de Santo, Mãe de Santo, Jogo de Búvio, Jogo de Baralho, Mesa Estelar, Mesa Culturiana, Mesa dos Seres Prateados, é bom, de tudo, Xamã, Xamã, ela estava lá em São Tomé das Letras fazendo a live, a Bárbara, um abraço, um abraço para o Daniel, para a Cíntia, para o Diego, nossa, para a Adriana, foram várias pessoas a Karen, então, a gente se uniu no domingo e fizemos uma live de três horas, eu tive de sair antes porque tem a oração das dezoito horas. Que legal, que bacana, rendeu, hein? É, mas é o que eu falo, se você também quiser reunir uma hora, eu consigo colocar seis pessoas aqui, você pode juntar as pessoas, vamos nos unir, não importa a religião, vocês entram em contato com a TV Galáctica, no meu e-mail ou que seja no meu telefone, eu vou aqui colocar para vocês no GC aqui, o telefone, então, vamos lá, vou colocar aqui, 011, 991358181, você que é terapeuta, pai de santo, mãe de santo, o que você, não importa a religião, que quer fazer uma live aqui, falar todo mundo junto, é só falar comigo que eu vou falar com a Doriana, a gente vê um horário legal, tem que ser durante o dia, gente, a noite não tem condição, está caindo muito. O pessoal em casa sobrecarrega. Isso. Então, a gente pode se unir aqui, todo mundo, e vamos lá. Entendeu? Então, tem muita coisa aí. Vamos, vamos, Doriana, vamos trabalhar, que tem muita coisa para fazer. Doriana, eu quero te agradecer muito, porque eu convidei ela de manhã, na hora que eu soube o que estava acontecendo do presidente, eu falei, Dor, você é a melhor pessoa para dar um esclarecimento com o pessoal, esclarecer um pouco. Tomara, tomara. Dor, eu quero te pedir para encerrar, porque logo depois desse programa, vai vir a oração das 18 horas. Eu queria que você fizesse o encerramento, e eu já vou me despedindo de vocês, com a Doriana fazendo o encerramento aí, da oração também, ou seja o que vir na sua cabeça. A Doriana, gente, vou contar um segredo para você, a gente sempre fazendo programas juntos. Aí ela falou, Dorinha, que teve a hoje? Eu falei, peraí, Doriana, põe a mão no rosto, ela põe a mão e fazia assim, já sei, vou falar disso. Rápido demais, gente. Beijo, pessoal, fico com a Doriana aí. Obrigada, Dorinha. Opa! Então, primeiro, agradecendo a todos vocês, agradecendo a oportunidade, né, de a gente estar junto num momento como esse, e agradecendo muito a espiritualidade maior, né, a gente precisa mesmo de estar conectadíssimos para a gente fazer a nossa parte, tá? Seja ela qual for, que seja a nossa parte. Então, nesse momento, profunda gratidão, a gente ativa aqui as doze chamas do nosso coração, ou as três chamas, como vocês quiserem, e vamos ativar para que toda a humanidade, pelo menos aquela que está pronta para ser ressurgida, renascida em Cristo, possa realmente começar o seu novo trabalho, que entrem em ação as forças crísticas, as forças das presenças divinas eu sou, e que haja um resguardo, que haja uma grande proteção com as grandes pirâmides do Arcanjo Miguel, em cima de todos os trabalhadores da luz. Uma pirâmide em cima azul e outra pirâmide a partir do chão para baixo, formando uma outra pirâmide com a ponta para baixo e formando com isso uma grande força octaédrica do bem amado Arcanjo Miguel. Eu peço a Metatron que traga também o disco solar para colocar no meio, o disco solar que sai das duas forças piramidais formando o octaedro e liberte a energia de alegria, de gratidão que a gente precisa voltar a ter e ter amor, muito amor, amor confiança, amor sabedoria, amor universal e amor pureza. Para que pelo menos esse momento tão maravilhoso seja realmente enaltecido, honrado e que todos nós sejamos agraciados por esse movimento. Em nome de Deus, Pai e Mãe, nós damos por encerrado esse trabalho e pedimos também as aberturas para o próximo trabalho das orações. Eu agradeço imensamente e a gente se vê numa próxima rodada. Grande beijo no coração de todos. Namastê. Tchau. 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 Tchau.